Duas rádios de Alfenas, Atenas FM e Cultura AM presentearam seus ouvintes com sorteio de prêmios e também a distribuição de cestas básicas para famílias carentes. A rádio Atenas FM e a Rádio Cultura AM realizaram durante o mês de dezembro uma promoção de Natal para presentear os seus ouvintes. Os prêmios foram um celular, um MP4 e uma TV LCD de 40 polegadas. No dia 24 de dezembro aconteceu o sorteio que foi comandado pelos comunicadores Reinaldo Amâncio e Alan Ribeiro ao vivo em cadeia pelas duas emissoras. As rádios se unem na promoção de Natal para realizar essa promoção aí. O intuito da promoção Raul, telespectadores, é se aproximar mais do ouvinte, sorteando aí os prêmios. Mas eu acredito que é uma época que as pessoas têm mais solidariedade, como se diz o Natal, uma festa em família. Então é onde as pessoas vêem a necessidade de ajudar o irmão, de ajudar o próximo. E essa iniciativa da Rádio Cultura, parceria com a Atenas FM de fazer essa promoção, eu acho que é muito importante. E também, não só como essa época do ano, acredito que muitas outras iremos estar nessa parceria Atenas FM e Cultura AM pensando no próximo. Para participar da promoção, cada ouvinte levava uma carta e um quilo de alimento não perecível, que no final serviu para fazer cestas básicas que foram distribuídas para as famílias carentes da cidade. É uma data muito importante, né? E infelizmente tem famílias carentes ainda, né? Nesse mundo nosso. E eu acho que a rádio está proporcionando uma oportunidade para os ouvintes podendo participar, né? Para poder ganhar alguns prêmios, né? E em contrapartida também tem feito as cestas básicas, né? Com o envio de uma carta, com um quilo de alimento não perecível. Então vamos agora sortear a TV 40 polegadas. Vamos aí ver se sai para Alfenas ou para a região, né? Agora, hein? Agora. Vamos jogar as cartas para cima, beleza? Vamos lá, então, Alain. Vai, joga! O reizinho joga, o Márcio pega a carta. Isso. O Alain, o ganhador da Super TV LCD 40 polegadas, promoção Atenas FM e Cultura AM, é o Reinaldo, não é o Reinaldo Amâncio, viu? É o Reinaldo Miranda Ramos. As pessoas ganhadoras na promoção foram todas de Alfenas. O maior ganhador foi da TV LCD 40 polegadas. Foi Reinaldo Miranda Ramos, morador do bairro Jardim São Lucas, aqui em Alfenas. Na oportunidade, nossa reportagem acompanhou a entrega do prêmio. Reinaldo não se encontrava em casa, estava trabalhando. E quem nos recebeu foram seus pais, Dona Maria Luíza e o senhor José Ramos. Quem que escreveu? Foi o Reinaldo ou a senhora? Foi a esposa do Reinaldo que escreveu a carta e eu levei as cartas. Aí eu levei cinco cartas. Uma no nome dos dois filhos dele, no nome do irmão, da minha irmã e a dele. Sim, eu acho que foi bom, foi válido, né, a promoção. Ainda mais que eles estavam esperando uma TV também, que eles não tinham uma TV LCD, né, de 40 polegadas. Eu acho que a rádio fez seu papel, né? Fez a promoção e tal, o pessoal participaram, né, todo mundo participou. Eu acho que o objetivo foi realizado.